O que importa é que o treino está extremamente, o que é que vai aumentar o treino, super fatigado, ou então o subscrito. Sabemos que no plantel dos 25, 25 jogadores, de certeza que há um ponto de trabalhar mais e um dos menos. Portanto, então se for trabalhar mesmo...